O que vai, é o Ink lançou Lá no PPG, brota pra me ver Pro lance escondido, lance proibido Mente pro seu pai, mente pra sua mãe Vem se satisfazer Naná, vigio até mais tarde Te busco de áudio na porta de casa Maldade, não quer novidade Eu te chamo pro fight, você não negar Hoje vai fudendo comigo A pegada de bandido Eu nunca vou esquecer de mim Isso é o Ink, o Delzinho Eu cabeleiro Hoje vai fudendo comigo A pegada de bandido Tu nunca vai esquecer de mim Isso é o Ink, o Delzinho Eu cabeleiro Peita de time, eu tava pro crime Ela me prendeu, menor sagaz de todos Agora menor sagaz, só seus pais interrompeu Porque que é um herdeiro pra sua filha Mas ela já fez 18 e é dona da própria vida Pia, brota Princesa é sempre bem-vinda Ela nunca colou e quebrada E hoje vai conhecer a minha Pia, brota Princesa é sempre bem-vinda Ela nunca colou e quebrada E vai conhecer a minha É incrível Você pediu o endereço Ela vem me ver Postou foto no Insta na Live Lá no PPG Brota pra me ver No lance escondido Lance proibido Mente pro seu pai Mente pra sua mãe Vem se satisfazer Na nave, giro até mais tarde Te busco de áudio na porta de casa Maldade, nunca é novidade Eu te chamar pro fight Você não negar Hoje vai fudrir Comigo Vem cá, brotinho Bandido Tu nunca vai esquecer De mim E se é o riqueiro É assim Eu cabe nele O 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